Igual o assunto delicado Mini Anderson Silva Ninguém tá falando sobre isso, por quê? Por que ninguém fala sobre isso? Um chutinho na canela Amigo... Como é que é? Ah, esse vídeo é bom Olha a força desse moleque Não, tem até umas pessoas que só de olhar Você sabe que a pessoa é forte Já tá doendo em mim Antes da play Tem pessoas que você olha, mano Você já sabe que a pessoa é forte Não é o caso Ele vai dar um socão na mão do Samuel Vai amassar a mão dele na parede Não é o caso, ele vai dar um socão na parede Ai, caralho Isso aqui é uma sacanagem Sem tamanho, cara Isso aqui é uma sacanagem Muito absurda, não Não, olha lá Porra, sacanagem Com o moleque aí Eu já vi umas 50 vezes esse vídeo E eu gosto de todas Cara, o que você tá fazendo, cara? Não ficou bom, não E morreu Tá aí Aqui, ó Tem que tá esperto, irmão Tem que tá, piscou, perdeu Piscou, mas já era Caralho, ele voou Parecia que ele tava dando um salto numa piscina, né? Caralho Pô, ainda tô meio triste com o top 10 carecas, cara Não gostei daquele final, não Opa Será que isso aqui é bom? Sete minutos Tô fora Quê? Caralho Caralho Eu nunca vi isso na minha vida E uma inca cola do lado, hein? Olha, olha Caralho Isso aqui é incrível, hein? Treina É o Mestre Splinter, né? Praticamente É um treinador de rato Com uma inca cola do lado E um punzinho E os bichos não atacam o pão Ele sabe a hora É um encantador e rato Interessante, né? Porra Aí, ó O caça-rato não faz isso Puta que pariu Esse vídeo Toda hora O YouTube me recomenda Existem alguns vídeos Que o YouTube faz de propósito Eu tenho certeza absoluta Que pelo menos uma vez na sua vida Passou pelo seu YouTube Pela sua home O vídeo Os 14 dribles mais fodas Do Ronaldinho Gaúcho Pra todo mundo passa Um vídeo sobre o Ronaldinho Gaúcho É inacreditável Não importa se você vê futebol Se você não vê Se você é fã do Casimiro Se você não é Não importa Vai recomendar Um vídeo do Ronaldinho Gaúcho Pra você Sempre Outro que sempre recomenda É a juíza Que reencontrou Com o colega da escola E ele ficou emocionado Esse aí também Indica pra todo mundo Do YouTube Né? O que mais? Tem mais algum? Que... Que sempre é recomendado Tô tentando pensar aqui Esse da juíza é batata Ah, esse da juíza é direto Tem o juiz velho dos Estados Unidos Ah, mas é recomendado Já no próximo, né? Depois do da juíza Vem esse daí do velhinho Que andou de carro E tal Pra levar, né? Tem esse aí também Tem mais algum? Qual? Tem o Doom Qual? Jogando coisas do trampolim Jogando coisas do trampolim Também indica bastante Mas acho que não é pra todo mundo, não Indiano construindo casa Ah, aqueles de... De selva, assim No Camboja E tal É, pode ser Também indica bastante, né? Mas já teve a sua época, né? Já teve aí O vídeo da 301 visualizações Indicou pra mim ontem Irmão Não tô nem zoando O Pado Há nove anos atrás Esse vídeo aqui Foi o Pado Há nove anos atrás Ele explica Por que as visualizações Do YouTube Congelam Em 301 views Ele É de nove anos atrás A minha pergunta é Quantos views Tem esse vídeo? Não congelam mais, Cid Chuta Quantos views tem esse vídeo? Nove anos atrás 2.7 milhões de likes 300 mil Explique essa, ateu? Quero ver um ateu Explicar Que Deus não existe Duvido Depois de ver isso aqui Explica essa, ateu Como? Como? Como é que o vídeo tem 2.7 milhões de likes E 301 visualizações? Nem fudendo Tô falando pra você? Ah, não é possível Procura o vídeo Aham Olha lá Olha lá Né? Olha aí Iluminatis Alguma piada interna Que o YouTube fez Aí, né? Algum funcionário Pegou esse vídeo E falou Ah, vou dar uma zoada aqui Vou travar ele No 301 pra sempre Se eu trabalhasse No YouTube Eu faria isso Com certeza Absoluta Ai, caralho Mas esse aqui, ó Ele é sempre indicado E é o lugar mais Claustrofóbico Da Terra E mano Eu já assisti esse vídeo Em outros momentos, né? Você teria coragem De entrar? Olha só Mano, não dá Eu não me sinto Eu acho que eu não sou Uma pessoa claustrofóbica Eu acho que eu não sou Mas uma situação dessa Nem fudendo Não, nem fudei Só de ver Já me dá um linho Olha lá Parece que você Aí eu me pergunto Quem foi a primeira pessoa Que descobriu essa caverna Uma coisa Você ia, ó Com guia Com a corda Agora, quem foi O primeiro Que entrou nesse lugar, velho? Né? Você não iria Porque a sua cabeça Não ia parar Vai se ferrar, rapaz Vai se ferrar Mano Eu não iria Nem fudendo Nesse lugar Ó, tem uma seta verde Ali, né? Que o Carlos Adão fez Olha lá Carlos Adão Fez uma puxação ali Mano, o cara Tá tendo que parar E dar uma Respirar Respirar Ó, olha isso Caralho Isso aqui Porra, não, não, não Isso aqui é um nascimento Ao contrário Olha isso aqui Ó lá O cocô descendo pela privada I don't know about this I'm sorry, I lied All right, let me go see That last one I went through I did not like I didn't like that one O cozinho first to person I think I have to call it Do you want me to go first? Oh, f**k Oh, f**k me F**k me This is the worst Yeah, this one is the worst I'll give you that I don't know 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 Ah, Sid Ah, mas esse vídeo Ele é meio punk mesmo, né Caralho Eu quero Eu tô tentando Eu quero lembrar Pra onde vai Esse lugar O que você encontra No final? Tem que ter uma coisa Muito f**a, né Pra valer a pena No final tem um baú Eu acho Eu acho Não tem nada no final Bate e volta Olha lá Agora eu pergunto Vale a pena Entrar num lugar desse? Mas nunca Mas nunca Você vai chegar lá Toca numa pedra e volta Ah, Sid Já entrei em buraco pior É É Deixa eu dar uma passadinha No nosso Ó, nosso Reddit Tá legal, hein Quero parabenizar aqui Todo mundo que tá Mandando sugestão No nosso Reddit Foi um tiro certo, hein Sep Ó, nesse momento Nós estamos com 771 Sidinhos No nosso Reddit Barra Sidcidoso Quem quiser Dar uma fuçada Nos vídeos, né Antes de eu mostrar Aqui na live Quem quiser Dar uma fuçada lá Fique à vontade Aquele cara de novo Qual é a coisa mais importante Numa mulher Mesmo bêbado O apaixonado Para Pensa e responde A alma É um apaixonado É um apaixonado Ó, os peitos É importante também Um peitão é importante Mas A alma A alma é tudo, né A alma Caramba Cara, esse vídeo aqui Porra Me deixou até feliz, né Porra, me deixou até feliz Você tá louco É pra começar Let's rock and roll Ed, Ed, Ed Não tá me pagando nada Eu não vou passar, não Prendeu o grampo aqui, mano Peraí, só um minuto Cadê o grampo aqui mesmo, né É aqui, né Caralho Caralho É mesmo esse visual Porra Terra plana é o caralho Peraí Peraí O primeiro Carioca A ir pro espaço Não acredito, mano Isso aqui é uma cena rara, hein O primeiro carioca A ir pro espaço Talvez você não tenha visto Prendeu o grampo aqui, mano De De Armstrong Mas pouco se fala Num astronauta carioca Prendeu o grampo aqui, mano Peraí, só um minuto Prende o grampo aqui mesmo São Paulo não tem isso Não tem esse visual, não Caralho É mesmo esse visual Porra Terra plana é o caralho, viado Peraí Prendeu esse bagulho aqui É que eu prendi Space Today Aqui, né Faz amizade com esse cara aí Eu nem acredito, mano Caralho Que doideira, viado Que isso Cadê o terra planista Cadê Caralho Meu parceiro Aí, não, mano Esse bagulho me segura mesmo Eu posso me largar aqui Me dropar aqui Hein Pode, pode Olha lá, mano Caralho Olha lá, Bahia Olha lá Que isso Doideira Meu parceirinho Os terra planistas choram Tá aí então, né Tá aí Você já sabe Como é que é Um Carioca No espaço Adorei esse vídeo Muito bom